Para os comerciantes, a Noite das Bruxas é uma oportunidade de negócio cada vez maior. É o som da época, o do terror, que dura uma noite e exige, traz a rigor. Assustador, claro, que puxe pela imaginação. Estou com a ideia de fazer mais ou menos em cima do Lord of Voldemort, que é do filme do Harry Potter. Preciso agora de uma lente, preciso de uma careca, porque não tem cabelo, de elásticos, para poder fazer a máscara, para ficar sem o nariz, porque ele não tem, que aqui é tudo reto. Este ano o nosso tema lá em casa vai ser o estranho mundo Jack, então eu vou ser a múmia e faltava-me um olho e foi isso que eu vim buscar. Na casa do Carnaval em Lisboa há de tudo para todos os gostos. O que não falta é escolha. Eu vim aqui procurar especificamente uma máscara que não é esta, mas que a senhora diz que já está esgotada. Por isso eu vou levar esta, pode ser que ele ajuste a cara e que faça o alô-in, como deve ser. Uma opção para cada vez mais portugueses. O mais procurado deste ano tem sido os palhaços loucos. Tem existido uma procura muito grande, pois existe muita coisa, como o Jason é muito procurado, o Frankenstein, o Joker do Batman, esqueletos, bruxas. A noite de Halloween sai hoje à rua e promete doçuras, travessuras, vampiros e muitas bruxas. Nós cá em Portugal acreditamos sempre em bruxas. Como os espanhóis dizem, eu nunca as vi, mas para o las hay, hay. E aí Obrigado.